Também. E estamos aqui, esperando vocês. E como é, pra finalizar então, como é que a Marisa se desvencilia de tanta coisa? Como é que é o teu dia a dia? Bom, hoje eu acordo, eu tenho que dar aula, eu tenho banco, eu tenho filho, eu tenho financeiro, eu tenho loja, eu tenho treinamento. É multiuso, multifacetada. É de tudo um pouco, né? O que me desperta são os cachorros que eu tenho que prender, né? Então aí eu já acordo. Então eu tenho que prender os cachorros, aí chega empregada, aí eu tenho que ir pra escola, então isso aí eu já vou me movimentando, né? Aí depois eu vou pra loja, ali eu me dedico, trabalho, depois serviços de bancos, é essa a rotina do dia a dia mesmo. Trabalho, casa, escola, mercado, a gente tem que ser de tudo um pouquinho, né? E antes de sair de casa, Marisa, a Marisa não sai sem o quê? Olha, não sai sem um perfuminho, que eu acho indispensável, né? Sem um batonzinho, também na bolsa. Eu gosto muito de uma echarpe, jogar alguma coisa no pescoço, principalmente nesse tempinho frio, né? Que tá chegando agora. Um acessóriozinho na bolsa é sempre bom. São os toques femininos, né? A vaidade feminina sempre presente. Então fica o meu convite, Rua dos Ginásticos, aqui, centro de Joinville. Venha conhecer a Marisa Lopes e também a sua Marulo. Sinta-se sempre envolvido por toda essa proposta, por todo esse carinho. Aplauso com Leandro Camargo está aqui com a técnica da vela, vinda de Florianópolis, nesse maravilhoso ambiente, nesse maravilhoso salão de beleza, casa de beleza de Letícia Hair Design. E eu quero saber da Aline Coelho, técnica da vela Professionals, quais são os cuidados agora para esta estação de outono e inverno que nós devemos ter para que os nossos cabelos continuem bonitos, brilhosos, sedosos, Aline? É, assim como cada estação, a gente tem problemas específicos no nosso couro cabeludo e no nosso fio. Inverno não é diferente, as mulheres acabam sempre dizendo que ou tem muita queda, ou tem um ressecamento intensivo dos fios. Então nada melhor do que visitar o seu cabeleireiro para ele fazer um diagnóstico correto do que realmente seu fio necessita. Então, para esse inverno, eu indicaria que viria ao salão de beleza, no caso na Letícia Hair Design, para fazer um diagnóstico específico do seu fio, para ver qual dos produtos ficariam melhor para o seu tipo de cabelo. Olha, ela dando a dica então que nada melhor do que vir ao salão comprar os produtos específicos para o seu tipo de cabelo, para enfrentar esse nosso inverno, joanvilhense que é horrível, tem todas as estações no mesmo dia. Desde onde há, estou então a encerrar mais um aplauso com o Leandro Camargo, levando muita novidade, muita atitude, muita moda, conceito para você de Joinville e região. Agradeço a sua presença, o seu prestígio em nos assistir e aproveito também para dizer um muito obrigado de coração aos meus incentivadores, aos meus patrocinadores, que oportunizam levar a vocês o nosso programa. São empresas conceituais, são profissionais de renome, são pessoas honradas, empresas que aqui prosperam e crescem, fazendo a economia de Joinville e região crescer cada vez mais. Agradeço mais uma vez o prestígio de todos e na próxima quinta-feira, muito mais aplauso com o Leandro Camargo para todos vocês. Aplauso com o Leandro Camargo. A sua revista eletrônica semanal, aqui pelos canais 20 TV Cidade, Net e 10 Via Marcas. Oferecimento... Ariane Centro Estético. Saúde, beleza e bem-estar. 23 anos de excelência em tratamentos faciais e corporais. Experiente equipe, apaixonada pelo que faz. Letícia Hair Design. Eu sonho, eu desejo, eu realizo. Aqui eu vivo e não esqueço. Sorian Cortinas e Decorações. Beleza, harmonia, design e atitude é o que oferece para os especiais momentos de sua vida. Completa a linha de cortinas e persianas, colchas e almofadas, úteis e elegantes decorações, a sua escolha. Perfil. As roupas do momento estão na Perfil. Expressão de estilo e atitude é o que apresenta em seus dois endereços. Rua 15 de Novembro, Centro de Joinville e Shopping Americanas. Uma coleção que traz toda a expressão de ser mulher. Atualizada, alegre e descolada. Seu estilo, seu perfil. Um show de mulher. Rua 15 de Novembro, 762. Fone 4734226936. E Shopping Americanas. Fone 4730294736. Tábua de frios. Sinônimo de qualidade e satisfação e de tudo que há de bom para comer e beber. Queijo francês, parmesão, queijo mineiro, copa, presunto cru, vinho importado, massa italiana e ramon serrano espanhol. Variedade de frios imperdível. Conheça e aproveite para encomendar tábuas com os frios de sua preferência. Rua Max Colim 2560, loja 1, quase esquina com a rua Campos Salles, aqui em Joinville. Fones 4732278898 e 32278808. Lelis Boutique. Surpreende pela atitude diferente, um jeito todo especial de conectar você com a moda. Uma loja que nasce para oferecer à mulher estilo nas cores, nas estampas, nos modelos. Assim é Lelis Boutique. Shopping Cidade das Flores, loja 16, fone 4734327275, Joinville. Marulo. Um espaço de moda elaborado com muito carinho para melhor receber você de todas as idades. Uma loja multimarcas que traz renomadas grifes femininas de Minas Gerais, opções de escolha na moda masculina, além de sapatos, bolsas e acessórios. A acessibilidade faz-se presente nos pequenos detalhes. Marulo, sinta-se envolvido. Rua dos Ginásticos 140, fones 4734320774 e 34320775, centro de Joinville. Marulo.com.br é o site.